Pega o docinho, cara, vai vagabundo, vai mais vagabundo, peruca de bandido Entira que eu peguei, ai, entira que eu perdi no último Que ódio meu Peguei agora só errei um, tem que pegar tudo hein Ganhei, ai, vem o docinho, porra Puxa boneca real, um vai chinês muito doido Gostoso, não vou rolar as duras, amor Ai, safado, cabeludo Gostoso, não vou rolar as duras 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 Cara, eu tava bem na frente, cara Ai, que ódio, a ganância pegou o cabeludo, velho Cara, isso aqui é muito fácil pra mim não tá ganhando isso Eu ganhei? Mentira, eu ganhei, cara Cara, que jogo ladrão Cara, cheguei igual com a menina e ela ganhou Fila na rua também Fila na rua também Caralho, meu pau, porra Cara, isso aqui é muito fácil porque eu não tava sofrendo aí, gente O que era pra ver quando vai? Não consegui pra ver Ganhei? Aê! Foda-se, pau Pedra brilhante é um doce de cacto especial Fila pedra brilhante Não consegui pra ver Eu não consegui Quase não passa, eu ganhei uma estrela Eu vou convocar uma vez Ah, eu não sei o cara que eu não vou ganhar Uma vez que eu não vou ganhar um boneco lendário Olha só Olha, eu ganhei um Mentira, eu ganhei uma lendária Arramou Ah, caramba Tá mais cansado das 5 Acho que tá errado os heróis que estão ali Vamos lá isso aqui Vamos filmar Ah, eu não tô cadastro da fotografia da grota É a Gabriela agora, eu acho É a Gabriela? É a Gabriela É a Gabriela É a Gabriela É a Gabriela Ela dá uma foto dela É a Gabriela 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 O que é isso que ela está... Poxa, ela é uma maga boneca, mas ela é uma guerreira. O que é isso que eu fiz? O que é isso que eu quero melhorar? O que é isso que eu estou fazendo aqui? Despertar agora essa porra. Eita, eu não sei como é que sai daqui. Eu acho que eu fiz medo. Eu acho que eu fiz medo. Eu acho que eu gastei cor demais com essa vagabunda. Eu não queria gastar isso tudo. Mas está bom. É isso que eu não fui até. Eu não vou proteger minha blusa. Não, não é o que foi. Eu não parei tudo. Eu não parei muito. Eu estou갑nando aqui. O que é produzir? O que é produzir?